Fé em Deus que ele é justo, hein irmão, nunca se esqueça Na guarda guerreiro, levanta a cabeça, truta onde estiver, seja lá como for Tenha fé, porque até no lixão nasce flor Orem por nós, pastor, lembra da gente, no culto dessa noite Firmão, segue quente, admira os crente, dá licença aqui Mó função, má tabela, vou, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pai Seguro, que nem um vira-lata